Bom, vamos continuar a falar de ocorrências por todo esse estado, né, Mato Grosso? Porque a polícia militar não para e ontem, em uma única noite, três pessoas ou três casos de tráfico de drogas que o Serginho Lapada narra pra gente. Ei, Serginho Lapada chegou, chegando. Parabéns pelo trabalho, hein, Lapada? Pra ir neles. Olha que situação. A tenente Viviane foi entregar um documento no BOP, Pop. E na saída, ela já avistou um motociclista, aqui, ó, com esta mala aqui, em atitude suspeita. Passou correndo, Pop. Passou pela frente do BOP correndo. Ela já começou a acompanhar o cidadão. Com ele, pequenas porções de maconha, dinheiro, ó, balancinha precisão. Ele disse que trabalha de delivery, Pop, ó, tá aqui, faz entrega de lanche, delivery, tá? Mas, na realidade, aí, estava com essa droga. Aí, a tenente Viviane, conversando com ele, ele falou que tinha mais droga na casa do traficante, onde ele pegou essa droga. Olha a quantidade, Pop, ó. Olha a quantidade de entorpecentes aí. Estão colocando papo em dia e dizendo como foi um preso. Tudo dando risada, não, que fulano vai assumir, que fulano vai assumir, é réu primário. Só foi entrar aqui, ó, na cela, que a polícia trouxe pra cá, começaram a trocar papo em dia e começar a falar como foi a ação da polícia lá com eles. Nós somos a Força Tática do 2º Comando Regional, em Verza Grande, né? Estávamos aí em deslocamento no Batalhão de Operações Especiais. Avistou aí uma motocicleta, infundada suspeito, na Avenida Rubens de Mendonça. Ele trafegava em alta velocidade. Fizemos o acompanhamento e conseguimos abordá-lo próximo ao Ginásio Verdinho. imediatamente ele largou sua motocicleta no chão, largou também sua bag e saiu pelas ruas aí correndo e dispensando aí material ilícito, né? Porções aí de substância análoga maconha e dinheiro. Ele foi preso, né, há uns quatro quarteirões depois e aí imediatamente ele já falou que a droga não era dele e já indicou que o dono do material ilícito estaria numa residência, né? Logramos êxito em encontrar o 2º Suspeito, que ao ver as equipes de Força Tática em sua rua, pegou os tabletes e começou a arremessar pelo muro. Só que ele foi infeliz aí, azarado, porque a residência de trás era de um policial militar, foi dada a voz de prisão e foi conduzida aí com um material ilícito. Pop, Sisque Parque do Lago, Varza Grande, Força Tática na rua. No bairro Mapim, no final de uma rua próxima ao Mata, dois suspeitos. A polícia foi fazer abordagem. Os dois foragiram, Pop. Mas para trás, olha só aqui, Pop, ó, cocaína e maconha. Os dois aí deixaram para trás aqui, ó, esta vasilha com esta quantidade de entorpecentes no bairro Mapim, Varza Grande. Entraram dentro de uma mata, Pop. E correram no ouro da Força Tática, hein? Pop, Varza Grande, aqui no Parque do Lago, no Sisque. Uma ocorrência, onde veio para cá conduzido o suspeito. O Lincoln e sua equipe do GAP, fazendo patrulhamento no Construmate, eles fizeram abordagem e aí, Lincoln? O grupo de apoio do 25º Batalhão está em Ronda, aí no bairro Construmate, mais precisamente aí no centro comunitário abandonado. Onde foi avistado aí, elementos aí no centro comunitário, onde um cidadão aí fazia aí a quebra da pedra análoga à pasta base em vários pedaços aí para a venda. Onde fomos até o local e comprovamos aí que eram 36 pedras aí de análogo à pasta base. Demos voz de prisão para o mesmo. Foi entrado em contato aí com o Siospe, procurado onde poderia ter acontecido algum furto, em algum pet shop ou algo aí que vendesse bombas de aquário, materiais veterinários. Foi entrado em contato com a vítima, que reconheceu esses materiais como produto de furto, onde foi levado até valor de 1.600, mais ou menos. Todos esses objetos aí, Pop, que você está vendo nas imagens, aí, eles eram furtados. E o local, onde era para ser um centro comunitário que está abandonado, está sendo usado para venda de droga, esconder aí materiais roubados. Mas a polícia está aí, na captura. Com imagens de Carlos Augusto, Serginho Lapada. De olho para o programa do Pop. É impressão minha ou o Serginho reuniu numa só matéria várias apreensões da polícia militar? Foi isso, né? Exatamente, várias operações. Parabéns, Serginho, parabéns a você, parabéns a todos os guerreiros. Quero aqui abraçar a Tenente Viviane, em vosso nome, dá parabéns a todos que participaram de todas as operações a qual o Serginho Lapada trouxe para a gente aí, tá? Parabéns, Serginho, parabéns.